Agora tenho mil ações para cantar Eu vou louvar até que meu louvor possa encontrar Um coração que paro de bater E por três dias batalhou com meu viver Me dá cara de mal ressuscitir E pela fé posso ouvir a sua voz de ser vazio Filho querido, estou aqui Eu vou louvar até que meu louvor possa encontrar Um coração que paro de bater E por três dias batalhou com meu viver Me dá cara de mal ressuscitir E pela fé posso ouvir a sua voz de ser vazio Filho querido, estou aqui E por três dias batalhou com meu viver E por três dias batalhou com meu viver Amém.